Então, doutor, o que já foi apurado na sua conversa? Os envolvidos, políticos envolvidos, o que o senhor pode falar? O núcleo político que está sendo investigado é o núcleo que compõe a gestão do Estado no ano de 2003 e 2014. A individualização exata de cada conduta vai ser feita no curso da investigação. E quanto aos contratos, quais foram? Nós identificamos até agora aproximadamente 13 contratos que têm indícios de irregularidade, tanto na execução da obra, quanto também no processo de licitação. Agora, com as apreensões, a gente acredita que isso pode aumentar. E foram 113 os mandatos, vocês não podem falar o número de pedidos? Quem já foi preso? Foram 19 prisões decretadas, 48 condições coercitivas e 46 buscas. Todas cumpridas? Todas em cumprimento ainda, porque as diligências continuam. Alguns ainda não foram presos e a gente continua a investigação. Obrigado. 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 Obrigado.